Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal do YouTube, mais um vídeo pra vocês bem especial, tá? Hoje a gente vai falar sobre transmutar, transmutar que é uma das formas de fortificar melhor no game Grand Chase e eu vou explicar pra vocês agora. Antes de começar o vídeo eu peço pra você se inscreva no canal agora quanto mais você se inscreve, mais você ajuda o tio aqui a conseguir alçar lugares maiores, coisas maiores aqui pro canal, beleza? Então eu conto com a colaboração de todos. Eu vou pegar e trocar de personagem aqui e mostrar coisas pra vocês aqui interessantes, tá? Primeiro eu tenho que falar sobre o transmutar. O que consiste em um transmutar? Eu troquei de personagem porque eu tenho esse aqui pra demonstrar pra vocês como é, tá? Eu preciso explicar uma coisa muito importante pra você, qual é a ideia do transmutar. O transmutar nada mais é que você pega dois equipamentos iguais, coloca eles nesses slots, esquerdo e direito, tá? Eles têm que ser iguais, tá bom? E todos eles têm que estar pelo menos com uma pedra cada, uma pedra cada nele. Você vai pegar cada um desses iguais e vai tentar upar ele pra mais nove, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora, tá? Eu vou explicar pra vocês e vou explicar as outras chances, tá? O primeiro eu tenho que comprar. Como que você faz? Você pode pegar dois equipamentos iguais em missões ou você pode propriamente vir aqui na loja. Você vem aqui na loja. Tá? Você vem aqui na loja GP, claro, pra você gastar o seu RP suado. Você vem aqui, ó. Tá vendo essa... Essa é uma aqui, vale 20... Essas roupas aqui, ó, individuais, vale 25 de GP. Você compra... Você compra um... E compra outro, ok? Você tem formas de fazer a pedra da fortificação? Caso você não tenha... Aí, né? Por exemplo, se eu não tivesse aqui, eu poderia fazer aqui, tá? Mas tem diferenças pra vocês e eu vou mostrar o que que é, tá? Essa aqui é a épica, né? Então essa aqui é um pouco melhor do que a comum. Então as chances de você fazer coisas com ela é maior, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma oportunidade, vocês sempre foquem nas épicas, tá? Porque elas são muito superiores às da comum, tá? As chances de você conseguir as coisas são maiores. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro eu tenho que criar uma aqui. Outra eu não posso criar. Mas eu já tenho uma aqui, tá? O que acontece? Eu expliquei pra vocês no vídeo de... No vídeo sobre... Calma aí, deixa eu botar uma musiquinha no jogo aqui, só pra dar um climazinho assim, legal. É que eu tiro pra poder ver as outras coisas e acabo esquecendo de colocar. Isso é muito comum. Tá, vamos lá. Voltando. Olha, dá até um climinho de jogo, olha. Que coisa legal. Eu expliquei um vídeo pra vocês que vocês têm como upar aqui o equipamento, como se coloca pedra, né? Normal. E pra vocês aprenderem a transmutar, vocês têm que aprender isso aqui, tá? Então quem não assistiu o vídeo de transmutar, de transmutar e de fortificação, tem que tá vendo o vídeo de fortificação também, tá? Porque esses vídeos que a gente tá fazendo aqui, que eu tô fazendo aqui, né? Dessa área aqui, elas conversam entre si. Então se você não vê outro vídeo, você não vai entender muito bem esse aqui. Você vai falar, por que ele fez isso pra fazer isso? E aí você vai ficar confuso. E eu não vou voltar a falar sobre coisas anteriores, porque vai ficar muito repetitivo e vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Vamos lá. Pra quem vai ver a ideia de transmutar. Transmutar é você pegar dois itens iguais, o valor delas de número estarem iguais. Por exemplo, se eu tivesse duas capacetes aqui, 11 e 11, eu tinha que ter dois iguais, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou botar uma pedra nesse aqui. E vou botar uma pedra nesse aqui também. Vou botar uma com um. Eu vou começar a upar ela e vou botar ela no mais nove. Por que mais nove? Eu vou explicar pra vocês agora, tá? O mais nove, gente, é pra poder aumentar a chance de a gente fazer uma outra pedra, né? O que acontece? Quando você pega dois equipamentos iguais... Opa! Quando você pega dois equipamentos iguais... Quando você pega... Opa, foi. Aqui foi. Quando você pega dois equipamentos iguais e o nível de pedra deles é igual, você com este pergaminho aqui, somente esse, Você pode muito bem estar evoluindo, né? Esses equipamentos vão ser destruídos, eles não vão existir mais. E vai surgir aqui embaixo pra você uma pedra de fortificação mais poderosa, tá? Mais poderosa. Tá? A probabilidade é que uma venha mais 10, mais 11 ou mais 12, tá? Claro, vem muito da probabilidade. Muito daquilo que eu falo pra vocês. De vocês estarem tendo uma guilda forte, né? Pra aumentar essa fortificação aqui, pra vocês conseguirem, tá? Qual é a ideia? Eu quero botar os dois. Ué, aqui não foi mais nove? Não foi. Agora foi. Aqui ele pode quebrar. Então eu vou pra cá e vou botar mais nove nesse aqui também. Por que vocês têm que fazer nesse equipamento aqui bem forrequinha e bem frágil? Porque o custo de GP dele é bem baixo. Então pra você fazer, você não vai gastar tanto de GP quanto você gastaria no equipamento forte, tá? O equipamento não vai mudar a parte da pedra. Não vai aumentar as suas chances com relação a você pegar uma pedra de fortificação, tá? Muita gente acha que tem que pegar um equipamento muito forte pra pedra vir maior. Não, não. Isso é muito probabilidade, tá? É a probabilidade do jogo de você conseguir uma melhor ou não, tá? Qual é o intuito de fazer a transmutar? A transmutar é a forma mais fácil de você conseguir uma pedra mais 17, tá? Com o nível mais alto, tá? Aqui você vai conseguir, mas com custo muito alto. Lá não. Você consegue de uma forma muito mais fácil, tá? Então a gente tem que aprender isso aqui pra aprender o outro. Porque você aqui, você pode muito bem, não sabendo qual é o limite, né? De quebrar, como eu disse, ir lá e acabar passando. Então esse vídeo é muito comprimento do outro, tá bom? Então aqui, você vai fortificar até o mais nove, né? Porque você vai ter segurança de que o custo de IGP é baixo. Então pra você fazer isso aqui vai ser muito fácil pra quem vai fazer isso aqui, tá? Então eu recomendo muito pegar só um equipamento igual, dois equipamentos iguais. Peguem as pedras, né? Que vocês tenham. Vocês vão ter missões. Tem missão de evolução que dá essas pedras pra vocês. Então, assim, em questão de facilidade de vocês conseguirem isso, não é tão difícil, ok? E aqui a gente tem as duas, tá? Qual é a ideia? As duas estando iguais. Eu mostrei aqui ao vivo pra vocês. Aqui ao vivo, digo, em vídeo, né? Não fiz e já deixei pronto. Eu tenho o pergaminho aqui, né? Eu não uso esse pergaminho de transformação especial. Ele vai estar aqui. Eu vou botar dois equipamentos. Esses equipamentos, eles têm que ser iguais. O que seriam iguais? Seria um capacete e um outro capacete e outra armadura? Não. O mesmo capacete com o mesmo capacete. O mesmo, a arma com a mesma, tudo igual. Tem que ser dois iguais, tá? No mínimo, né? No máximo também, né? Tá? Vocês colocam ele aqui e transmuta. O que que acontece? Isso aqui vai virar uma pedra. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai virar uma pedra mais forte do que esses dois aqui. Eu tenho dois equipamentos mais nove. Então, o certo, né? É vir coisas maiores, tá? Claro, entra muito na probabilidade de vir coisas maiores ou não. Então, qual é a ideia? A ideia aqui, vamos ver aqui. Transmutar. Eu tenho agora uma pedra de fortificação mais dez. Tá? Como eu falei pra vocês, você pode pegar mais dez, mais nove. Mais nove. Mais dez, mais onze, mais doze. Tá? Você vai pegar essa pedra, ó. Cadê? Eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho um equipamento. Esse aqui eu tenho que aumentar, né? Tenho, tenho que aumentar. Tá zero aqui. Eu tenho um equipamento aqui. Quando eu pegar esse mais dez aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu. Eu vou pegar esse mais dez aqui, adicionar a outro mais dez, né? O equipamento mais dez e evoluir eles com esse efeito de transmutar. Por quê? Obrigatoriamente, o jogo vai me dar algo maior do que aquilo que tá acontecendo pra mim. Eu botei mais nove, mais nove aqui, me deu mais dez. Só que o mais dez na fortificação, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tem chance de quebrar. Pode quebrar e desaparecer a partir do nível dez. Seja cuidadoso. Só que aqui, na área de transmutar, você não tem esta alimentação. Então, acontece o quê? Qual é a forma mais segura de você fazer isso? Pegue, de novo, equipamentos fracos, né? Igual eu peguei aqui. Vocês peguem ele. Coloque essas duas pedras, por exemplo, do mesmo valor. Como eu peguei aqui, mais dez. E upem. Se for pra mais onze ou mais doze, tranquilo, tudo bem. Você pega outro equipamento, bota mais doze também. Deixa igual. Bota aqui, mais treze, mais quatorze. Ou se o jogo tiver uma probabilidade de você tiver boa sorte, você pode ir pro mais dezessete, tá? Esta é a forma mais segura de você evoluir o seu equipamento para mais dezessete, tá? Aqui eu mostrei pra vocês que tem como evoluir, mas por um custo, tá? O custo, às vezes, pode ser um GP muito alto, tá? Um GP muito alto. Você pode ter um pergamento de fortificação. Você vai gastar o seu GP. Pode retroceder ou não. Pode até quebrar, mas às vezes tem um pergamento de proteção que você não vai retroceder e nem quebrar. Mas a chance de você evoluir ainda é menorzinha ainda, como eu disse no vídeo anterior. Mas aqui não temos isso. Aqui a gente já tem a plena certeza que o equipamento, a pedra que vai vir aqui é superior àquela que a gente estava, né? Que era mais nove, mais nove. Viram que a gente foi pro mais dez com segurança, sem gastar GP? E qual é a condição dela? É de você ter este pergaminho. Este pergaminho tem algumas missões específicas. Se é um de recompensa, você vai conseguir dropar durante o jogo, tá? Então, conforme você vai passando o jogo, você vai conseguir pegando pedras melhores pra poder estar adicionando ao seu equipamento, tá? E deixando ele muito mais forte ainda, ok? Então, essa é a ideia de transmutar. É de você pegar, né? Com paciência, claro. E poder estar utilizando ela, tá? Aqui ela tem um custo de VP muito alto, tá? Eu não recomendo pra vocês, tá? Eu recomendo vocês fazerem missões, missões de evento que potencialmente podem te dar, dar pra vocês isso, né? Alguma caixa, algum baú que possam dar potencialmente isso pra vocês do que propriamente vocês estarem fazendo, vocês estarem jogando isso direto, tá? Então, eu recomendo vocês poderem fazer missões especiais que vão agregar isso a vocês de uma forma gratuita do que vocês estarem gastando seu VP suado, tá? Ou até mesmo um sistema de recompensa. Quando você for gastar pra pegar alguma roupa, algum específico, estarem pegando isso também, tá bom? Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Estando usando este... Este... Este artifício, né? Desse pergaminho pra poder estar utilizando e pegando pedras melhores, tá? Essa é a forma de você conseguir pegar isso de uma forma mais eficiente. Pode demorar um pouco, né? Dependendo da sua jogabilidade em questão de você ter tempo pra fazer isso, mas você consegue fazer isso mais tranquilo, tá? Sem gastar o seu GP suado. Viram quanto tempo eu gastei de GP pra poder evoluir os dois pra mais nove? E depois pegar uma pedra mais dez? Foi muito inferior ao... Por exemplo, eu gastaria aqui... Eu gastaria aqui cem mil de GP. Eu ia ainda economizar GP. Eu ia ainda não perder a pedra. Porque eu teria certeza que ela ia evoluir. E eu ainda tenho a garantia que quando eu chegasse com o equipamento, eu pudesse utilizar ele da melhor forma possível, tá? Esta é a forma de transmutar. Você seleciona um item, como assim o jogo diz, né? Que quer que seja transformado com um pergaminho de transformação. Pergaminho de transformação é o que vai ficar aqui, tá? Não existe outro. Ok? Que faça esse trabalho. O material será consumido, mas você terá uma chance aleatória de aumentar o nível de sua pedra de forticação ou até mesmo transformá-la em pedra épica. Então, se você tiver duas pedras épicas nos dois equipamentos, a chance de você pegar algo maior é maior, né? Lógico. Pegarem coisas melhores, né? Não maior, né? Melhores. Melhores e maiores, né? Enfim. É ainda maior, ok? Então faça isso, porque você vai conseguir fazer o equipamento de vocês ficarem ainda mais poderoso, tá bom? Essa é a dica pra vocês, tá? Essa é a parte de transmutar. Eu vou fazer um vídeo somente sobre extrair, tá? Pra vocês, né? Vai ser... É outro explicativo, mas eu preciso trazer isso pra vocês, pra vocês terem um conteúdo completo, né? Sobre a questão das pedras, fortificação, extração e tudo mais. Esse foi o vídeo de extração. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a estarem fazendo as suas pedras de fortificação mais 17, tá? E tem um porém off topic, tá? Toda vez que você consegue fazer uma pedra e conseguir equipar no... Botar no equipamento mais 17, ela vai aparecer aqui no jogo, ó. Te parabenizando por este feito, tá? Que é uma coisa não muito, muito fácil, né? Né? Pereto no branco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no canal, compartilha esse vídeo pra muito mais gente, tá, gente? Compartilha esse vídeo pra sua galera, pros seus amigos, pros seus familiares também, que se... Essa live aí, esse jogo, esse jogo é família, né? E o canal também, tá bom? E é isso aí, fique com... Nos com sempre, tá? Deixem sugestões de vídeo aqui no canal. Elison, ó, faz vídeo disso. Faz isso, vídeo disso. Faz vídeo disso que ninguém tá falando no... No YouTube, tá? Sobre, aborda sobre como eu tô fazendo dimissões e tudo mais. Aborda, coloca aqui no canal, tá? No... No comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou tá lendo todos, sempre tô lendo todos, né? Respondendo, né? Se tiver uma cacetada, mil mensagens, né? Eu não vou conseguir responder tudo. Mas, assim, os que forem mais parecidos, eu vou tá respondendo pra vocês. E é isso, família. Tamo junto sempre. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.